Então quando você for abordar um cliente que já participa de licitação, você tem que mostrar para ele que, primeiro, se ele estiver perdendo muitas licitações, você vai mostrar para ele todo o tempo que ele dispendeu, quanto tempo que você gastou para entrar aqui no portal, cadastrar a proposta, acompanhar, e você perdeu, eu puxei aqui a história que você perdeu as últimas 10 licitações, não tem alguma coisa que está errada? Então está lá participando e está perdendo por um despreparo, muitas vezes um despreparo mesmo de não ter clareza, não sabe fazer o passo a passo, faz de qualquer jeito, acha que é só mandar a proposta lá e fica esperando e não é assim, aquele que está sobrecarregado. Então você vai oferecer a comodidade, o conforto dele contratar esse consultor, dele contratar alguém que conhece e ele não se preocupar com essa estratégia, ficar se preocupando com as participações de licitações, só tocar o negócio dele. Os clientes que já participam e que você pode prospectar e oferecer os seus serviços, como analista de licitação, consultor.